E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Quatro guardas municipais estão sendo acusados de terem cometido homicídio no dia 15 de novembro em Guarulhos. Esses quatro guardas municipais estão presos preventivamente. Os requisitos da preventiva não estão presentes. Contrataram um advogado, mas é muito caro. Por isso, nós estamos fazendo uma ação entre amigos, uma colaboração, para que consigamos pagar este advogado. Você que é guarda municipal sabe dos riscos da nossa função. Se puder colaborar com qualquer valor, será ótimo. Neste vídeo, na setinha aqui do lado, você pode encontrar as informações para fazer o depósito direto ou, caso queira, para conversar com as pessoas que estão responsáveis por esta arrecadação, eu deixarei o número de WhatsApp para que vocês possam também saber mais detalhes ou outras formas de ajudar. Tanto no CDP de Guarulhos como em Pinheiros foram bem tratados. Inclusive, no CDP de Pinheiros, o Dr. Roberto colaborou muito com os guardas municipais e merece o nosso agradecimento. Sabe, a gente vive e cada dia somos julgados pelos que estão próximos da gente. Mas Deus deixou o julgamento só para um dia, lá no final. Por isso, mais do que julgar esses guardas municipais, o que fizeram, o que fizeram de fazer, a justiça tem o processo. E dentro do processo é que as coisas serão esclarecidas. E algo de suma importância é que nós não tenhamos tolidas estas liberdades sem os critérios, sem os requisitos presentes de uma prisão, que é algo tão gravoso. Já foram expostos, escrachados, na mídia nacional, porque a foto dos quatro guardas municipais foram colocadas na rede de televisão. E agora estão presos seus familiares desesperados e nós, guardas municipais, que pudermos, vamos colaborar. Na descrição deste vídeo tem o link tanto para conversar com o pessoal que está à frente desta arrecadação, bem como o número da conta para depósito. Tamo junto!